Ah, ah, ah 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 Eu tô brigado com a mulher então eu vou dar fuga nela Fui, pareci o aonde? Caio o Mandela Obrigado, cabineca, eu vou dar fuga nela Fui, pareci o aonde? Caio o Mandela Fui, pareci o aonde? Caio o Mandela Buceto 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 Eu tô brigado com a mulher então eu vou dar fuga nela Obrigado com a mulher então eu vou dar fuga nela Eu tô brigado com a mulher então eu vou dar fuga nela Canal Funk pra mim você é o mais pica danado